Gente, agora essa é pra você aproveitar, a veneziana lindíssima como essa, preço a prazo 413, mais a vista ela tá 343 reais. Mas você que tá aí assistindo o nosso vídeo, chega aqui, vai pagar apenas 299 a vista. Vem pra cá! Gente, precinho de amigo pra você que tá procurando porta basculante, 340 reais a vista. Agora pra você, dona de casa que gosta tudo no seu devido lugar, olha a sua tanque de lama-roupa com um gabinete pra você guardar os seus produtos de limpeza por apenas 329 a vista. Toda linha de louças, metais e acabamentos pra sua obra você encontra aqui no Saldão da Construção. Vem pra cá! Vem pra cá! Vem pra cá! Vem pra cá! Obrigado.